Olá, meu irmão, minha irmã, terça-feira, 12 de abril, terça-feira da Semana Santa. Sejamos muito bem-vindos à nossa humilha diária, à nossa reflexão diária do Evangelho. Eu acolho você que pela primeira vez está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe sempre um comentário, isso é importante para o YouTube nos mostrar para mais pessoas. E quem está conosco pela primeira vez, depois clica ali na foto do padre e veja quantas coisas bonitas acontecem aqui no nosso canal do YouTube, através do Evangelho de Cada Dia, as missas e tantas coisas que a gente faz aqui e que pelo YouTube você pode estar sempre conosco, tá bom? Vamos ao Evangelho de hoje, então. Hoje a igreja proclama o Evangelho de São João no capítulo 13, versículos de 21 a 33 e depois os versículos de 36 a 38. Diz assim, Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou, em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados. Os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse, O que tens a fazer? Executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, Compre o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, Para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, Mas me seguirás mais tarde. Pedro disse, Senhor, porque não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus, Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, O galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus ficou profundamente comovido. Essa é a Semana Santa e os evangelhos de segunda, terça e quarta-feira. Vamos preparar então para o Trí do Pascal. A celebração da quinta, do Lava Pés, a sexta da Paixão e o sábado a Vigília Pascal. Que desde já, meu irmão, você precisa organizar a sua vida para participar. É inacreditável que muitos católicos nunca tenham participado de um Trí do Pascal, né? Por passeio, por parente que chega, por viagem que faz. Por favor, se organize, crie atento e viva o Trí do Pascal. Porque essa Semana Santa, e sobretudo no Trí do Pascal, nós temos um Jesus comovido, um Jesus emocionado. E a liturgia da igreja, meus irmãos, não é um recurso pedagógico para a gente ficar tirando ensinamentos para a vida somente. A gente tira muitos ensinamentos para a vida. Mas na liturgia da igreja, a gente atualiza os fatos. Portanto, a Semana Santa, nós estamos juntos com esse Jesus comovido. Nós estamos atualizando esses santos e sagrados mistérios. É isso que significa fazer isto em memória de mim, disse Jesus na última ceia. Não é só fazer lembrança para extrair conhecimento. Fazer memória é estar junto com Ele. É reviver as coisas com Ele. É atualizar no hoje. E isso não faz cada um no horário. A gente faz isso como igreja, como discípulos ao redor de Jesus. O Evangelho, então, vai dizer que Jesus ficou profundamente comovido quando precisou dizer, em verdade, fugir, um de vós me entregará. Veja, ficou comovido, entristecido, emocionado, compadecido. Poderia ter ficado enraivecido, né? Mas ficou comovido. É a dor de Jesus, a misericórdia de Jesus, a tristeza de Jesus de ver, em Judas, essa imagem do ser humano irremediável, muitas vezes. Do ser humano que escolhe errado, depois de ter tido todas as possibilidades, escolher certo. Comovido. Um de vós me entregará. Porque é isso que o pecado faz. O pecado é uma grande traição a Jesus. E o pecado é uma grande traição ao projeto de Jesus para nós. Jesus está comovido por Judas. Como que dizendo, ô Judas, podia ser tão diferente, amigo. Não pense você que eu estou com raiva, eu estou com dó. Do mal que você me faz, eu tenho a dó de você. Jesus está comovido com a falência de Judas, né? E veja, é tão escandaloso o mal que Judas vai fazer e que, portanto, nós somos capazes de fazer nessa vida. Que olha o que diz o versículo 22. Desconcertados, os discípulos olham uns para os outros, não sabem de quem Jesus está falando. Portanto, Judas não tem cara de traidor. Não pense você que quando Jesus anunciou, um de vocês vai me trair, todo mundo olhou para Judas e falou assim, ah, após que é Judas. Você tem uma cara, rapaz. Não. Quem? Quem? Tanto que Pedro, que está do outro lado da mesa, vai dizer para João, que está encostado no peito de Jesus, pergunta para ele quem, pergunta, porque como assim um de nós? Veja, ninguém ali tem cara de traidor, trejeito de traidor. Ninguém, 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 ninguém. Nem o Judas. Senhor, quem vai fazer isso? Jesus responde, aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Que era um gesto dessas ceias judaicas. Pegar o pão, molhar no molho e dar o primeiro pedaço a alguém. Esse alguém é a pessoa a qual eu estou dedicando o jantar dessa noite. A quem eu quero honrar, distinguir e dizer a todos que é grande amigo meu. Olha o que Jesus faz para Judas como uma última tentativa. De que Judas se abra ao amor. De que Judas entenda o que Jesus fala. Judas foi se distanciando de Jesus. Ficando surdo para a palavra, para a lógica do evangelho de Jesus. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, então, é decidir que isso que eu não entendo, que eu não escuto mais, deve mesmo ser silenciado e morto. E aí rebaixa Jesus ao preço de 30 moedinhas. Mas veja, olha o gesto de Jesus com Judas. E aí diz, então, depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Por quê? Porque Judas está ali nessa ceia. Jesus já havia até lavado os pés dele. Mas o coração de Judas não muda. Aqui a gente tem uma imagem do ser humano que comunga em pecado. Não porque é fraco. Em pecado porque convicto. E a gente tem muitas pessoas que vivem no pecado e já não é mais fraqueza. É uma convicção mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, Gabriela. Conhece isso? Quem comunga com essas indisposições de mudança, quando comunga o diabo entra no coração. E termina de sentenciar na cegueira. E aí Jesus vai dizer algo surpreendente. Então Jesus diz, amigo, o que você tem que fazer faz depressa. É como se Jesus tivesse dito assim, tá bom Judas, eu te solto. Vai ser do seu jeito. O que você tem que fazer, o que você quer fazer, então vai fazer. Como o pai do filho pródigo, né? Pai, dá a herança. O pai olhou e falou, só tem um jeito, né? Dar a herança. Vai, filho. Então vai fazer o que você quer fazer, porque não vou te amarrar mais. Gente, é dramático esse evangelho. É como que Jesus dizendo, Judas, eu não tenho mais o que dizer. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais, eu não sei. Então vai. Vai fazer o que você tem que fazer. Faz depressa. Então vai. Vai coçar logo essa curiosidade. Vai, Judas. E meus irmãos, Judas foi. Mas mesmo assim, já ficou bem claro quem é o traidor. Diz lá, os presentes não compreenderam por que Jesus disse isso. Falou, não, Judas saiu, era o pé da mãe. Ah, vai ver que ele foi levar alguma esmola para os pobres ou comprar alguma coisa que está faltando aqui na ceia. Ninguém nem imagina que seja Judas. Judas saiu imediatamente. Era noite. Porque o pecado é treva, né? O pecado é escuridão. E aí Jesus vai dizer algo, então. Agora foi glorificado o filho do homem. Veja. Jesus amou Judas até o fim. E na hora em que ele recebe esse mau pagamento de Judas, então agora ele foi glorificado. Irmãos e irmãs, quando a gente ama e não recebe nada em troca, a gente está sendo glorificado aos olhos de Deus. Quando a gente é bom e a vida não recompensa, quando a gente busca a santidade, entendo o que o padre vai dizer, e parece que até mesmo nem Deus recompensa. Quando a fé parece que não vale a pena, como foi nesse caso entre Jesus e Judas, eu sou glorificado. Porque ali fica um amor 100% gratuito. Fica uma esperança puramente em Deus e não mais no ser humano. Portanto, talvez, muitos de nós já vivemos isso na vida. Uma grande injustiça. Talvez a gente semeou uma semente tão boa e não colheu nada daquilo. E às vezes até colheu espinhos e amarguras. Você foi glorificado no bem que não foi recompensado. Nunca se esqueça. Nunca nos esqueçamos disso. Você foi glorificado no amor e no bem. Feito e não recompensado. Agora, ele é glorificado aos olhos do Pai. E aí Jesus diz, eu estou indo por um caminho onde vocês não podem ir. Pedro, sempre ele, né? Pedro, sempre apaixonado por Jesus, mas ainda um tanto quanto iludido a respeito de si mesmo, diz, Senhor, eu quero ir. Jesus diz, você vai me seguir, Pedro, mais tarde. Hoje você não vai dar conta. Mais tarde Pedro vai morrer por Jesus, enfim. Pedro, então, diz, apaixonado, muito amigo de Jesus, mas iludido sobre si. Senhor, por que eu não posso seguir agora? Por que tem que ser mais tarde? Eu darei a minha vida por ti. Pedro já entende que Jesus, algo de muito ruim vai acontecer com Jesus. Eu darei a minha vida por ti, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte não separe. Lembra? Jesus olha para Pedro e com amor. Porque Jesus estava comovido por causa de Judas. Quer fazer o que fazer? Ia estar bravo com Pedro. Com amor, Jesus fala, darás a tua vida por mim, Pedro? É, filho. Ô, querido, quero te desanimar, não. Em verdade, em verdade, te digo, o galo não vai cantar antes que você tenha me negado três vezes. Portanto, irmãos e irmãs, nós temos aqui um Jesus rodeado de imperfeitos. Em Judas, os traidores, os pecadores, os convictos no mal. em Pedro, Deus queira que todos nós, não como Judas, mas como Pedro, imperfeitos, inconstantes. A gente promete, mas não cumpre. A gente sabe, mas não consegue. E nós vemos aqui um Jesus como que sozinho, né? Sozinho, abandonado pelo ser humano, não abandonado pelo Pai, porque pelo Pai Ele está sendo glorificado. E aqui está, quando a fé, quando o bem, quando a verdade nos leva à solidão, a um lugar, a um estado onde o ser humano não pode nos ajudar, somente o Pai do Céu. Então, ali, a gente está sendo glorificado pelo próprio Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.